Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, convocação da seleção brasileira, Dorival foi coerente e deixou o Hendrick fora, vamos falar sobre isso, antes, like, se inscrever no canal aqui embaixo e claro, baixar o app do Sofascore, as informações estão aqui do lado e como é que você baixa? Primeiro comentário fixado desse vídeo, vem aqui embaixo no primeiro comentário, lá tem um link, clica no link, esse link te leva para sua loja de baixar aplicativo do seu dispositivo, você baixa o app do Sofascore, melhor aplicativo de disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, todos os jogadores praticamente do mundo tem seus dados lá no Sofascore, tudo isso de graça no seu celular, é de graça para baixar, é de graça para usar, você não tem desculpa para não baixar o app do Sofascore e você ainda ajuda aqui o canal do VCR. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de sexta-feira, depois Dorival Júnior convocar mais uma vez a seleção brasileira para os duelos contra Venezuela e Uruguai no meio de novembro, é isso mesmo, já tem outra data FIFA no horizonte aí, a última data FIFA de 2024 e a convocação está feita, a convocação está aqui e a gente vai passar aqui, goleiros Ederson, Bento e o Everton, o Alisson ainda está fora de combate, então ele chama aqui os mesmos goleiros da data FIFA anterior, laterais, Wanderson e Danilo para a direita, Abner e Arana para a esquerda. Zagueiros, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos e a maior novidade desta data FIFA, estou falando de Murilo, o do Palmeiras? Não, Murilo do Nottingham Forest, aquele revelado pelo Corinthians. Na meia, nenhuma novidade, André do Wolverhampton, ex-fluminense, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá e Rafinha do Barcelona, convocado como meia. E na frente, os atacantes, a volta do Estevam, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo Savinho e a volta de Vinícius Júnior. Está aí a convocação do Dorival Júnior. Vamos começar falando da novidade e é excelente a convocação do Murilo. Murilo vem fazendo, desde que chegou ao Nottingham Forest, atuações muito sólidas em nível de Premier League e numa, na função ali, na posição de quarta opção de zaga, o Murilo poderia até já ter sido testado ou poderia já ter recebido essa oportunidade antes. Mas o Dorival acabou escolhendo outros ali, escolheu o Beraldo, escolheu o Fabrício Bruno, escolheu outros jogadores e agora chegou a vez do Murilo. Excelente, excelente. Murilo tem feito partidas muito boas, ganhando disputas muito bem pelo alto, saindo para dar bote de maneira precisa, recuperação muito boa, tem jogo que tem jogado muito. Nessa convocação está voltando o Militão, que ficou fora das últimas duas por lesão e acho até que o Dorival deve colocar como titulares Militão e Gabriel Magalhães, que tinha sido a dupla escolhida para o duelo lá contra o Equador, duas datas Fifas atrás, mas que não pôde entrar em campo porque o Militão se machucou. Então acho que o Marquinhos deve ir para o banco, mas a volta, a entrada do Murilo, do Nottingham Forest, achei excelente. Essa eu acho que passa a ser a última grande, essa é a única grande novidade da lista. Tem alguns pontos importantes ali, que para mim, a volta de quem estava machucado e que acho que merece voltar, Arana na lateral esquerda, Estevam na ponta direita e Vinícius Júnior na ponta esquerda. Acho que não há questionamento do Vinícius Júnior na seleção brasileira, embora ele ainda precise jogar na seleção no nível que ele jogou no Real Madrid, em especial no pós-Copa do Mundo. Acho que pós-Copa do Mundo, acho que o Vinícius Júnior ainda está devendo camisa da seleção, mas não há questionamento que ele tem que estar no grupo e ser titular. E aí a gente vai entrar aqui e também a volta do Andrés Pereira, que entrou na última lista na substituição do Vinícius Júnior, mas foi muito bem e acho que tem que ser mantido. E agora a gente vai falar da parte ou de convocações que não deveriam estar aí, no meu entendimento, e da ausência do Hendrik. Vamos lá, ausência do Hendrik. O Dorival é muito coerente em não chamar o Hendrik. Por que ele é muito coerente? Porque acho que está muito claro que para o Dorival o Hendrik não está no nível de impactar neste momento. E isso fica claro como os minutos do Hendrik vão fazendo assim. Se a gente pegasse um gráfico, fariam assim. O Hendrik aparece lá como salvador da pátria naqueles amistosos, lá contra a Espanha e a Inglaterra, quando vem para a Copa América, já vem perdendo minutos. A gente, todo mundo imaginava que ele fosse titular. Só foi titular na bucha lá contra o Uruguai. Depois na data FIFA, o Pedro começaria jogando. Quando o Pedro se machuca, não é o Hendrik que começa, é o Rodrigo. Depois o Hendrik foi no jogo seguinte contra o Paraguai e foi substituído no intervalo. E na última data FIFA ele nem entrou. Para trazer o Hendrik assim, era melhor não convocar. Inclusive isso é um vídeo aqui no canal. O canal tem um vídeo falando exatamente sobre isso em que eu explico. E agora o Dorival foi coerente. Na cabeça do Dorival, o Hendrik não está pronto para impactar agora. Ponto. Se não está pronto, melhor não chamar. Então acho que nisso é coerente. Se está certo ou não, é um bom ponto. Mas eu acho que para você trazer o Hendrik, você tem que trazer para confiar no Hendrik. E acho que está claro que o Dorival não confia no Hendrik neste momento. Talvez ele até esteja certo. O Hendrik viu os seus minutos rariarem no Real Madrid. Isso está sendo inclusive tema lá na imprensa espanhola, lá na imprensa de Madrid. E acho que na seleção, nas duas oportunidades que ele teve, ou nas duas maiores oportunidades que ele teve, os jogos contra o Uruguai na Copa América e o jogo contra o Paraguai na eliminatória, ele não foi bem. E acho que é natural ele não ir bem. Não estou aqui vilanizando o moleque não, não estou aqui demonizando o moleque não. Beleza. Mas acho que faz mais sentido você não chamar o Hendrik do que trazer para ficar expondo o Hendrik a situações ali de não ser nem cogitado, como foi o caso da última, mais ou menos da última data FIFA. Então, acho que ele acerta em termos de postura em não trazer o Hendrik. Para trazer do jeito que ele estava trazendo, é melhor não trazer. Porque acho que está claro que o Dorival não confia no Hendrik neste momento. E aí a gente chega nos dois nomes que para mim são mais questionáveis. O primeiro, Danilo. Assim, para falar claramente, é indefensável o Danilo continuar sendo chamado. Indefensável. E olha que eu defendi que o Danilo jogasse contra o Chile para não botar o Wanderson numa podre. O Wanderson entrou, primeiro tempo muito tímido, até porque o Dorival pediu para ele fazer a mesma coisa que o Danilo fazia. No segundo tempo ele saiu mais para jogar e foi mais produtivo. Esse Wanderson, que jogou o segundo tempo contra o Peru, esse Wanderson é o Wanderson que deveria ser titular contra a Venezuela. Venezuela e Uruguai. Não sei se será, mas acho que esse deveria ser o Wanderson. E eu acho que o Danilo não deveria estar sendo convocado. Danilo não deveria ser chamado. Com todo carinho. Acho que o Danilo tem um papel importante de liderança e tudo. Mas acho que por desempenho na seleção e na Juventus, eu acho que o Danilo já não deveria ser chamado. E o outro é a questão do Paquetá. Eu acho que o Paquetá vive um momento ruim na seleção. Tinha feito jogos abaixo contra Equador e Paraguai, na outra eliminatória. E na última ficou suspenso contra o Chile e não fez um bom primeiro tempo contra o primeiro tempo contra o Chile. Foi substituído no intervalo. Dorival disse hoje que foi porque ele tem cartão. E o desempenho do Paquetá no West Ham piorou. Inclusive nos últimos dois jogos do West Ham contra a Tottenham e contra a Manchester United, ele foi substituído aos 15 do segundo tempo contra o Tottenham e foi substituído no intervalo contra o Manchester United. Jogo contra o Tottenham eu não assisti. O jogo contra o United eu assisti. E o West Ham melhorou depois que o Paquetá saiu. Então o Paquetá, o desempenho dele, que não vem sendo grande coisa na seleção, piorou também no West Ham. Então eu acho que seria um... Estar no visual ele não ser chamado nesta data FIFA. Acho que não seria nenhum problema. O Dorival chamou. Pelo que ele falou, o Paquetá ainda tem muito cartaz com essa comissão técnica. Então ele foi chamado e acho que ele continuará sendo chamado. Eu pensaria em um outro nome. E o detalhe, o Rafinha foi chamado como meia. E curiosamente no jogo contra o Chile, o Rafinha não jogou como meia. O Rafinha jogou como um segundo atacante. Então ele não foi utilizado propriamente dito como meia. Não funcionou propriamente dito como meia. No jogo contra o Peru, ele trabalhou mais perto ali de ser um meia. E foi convocado de novo como meia. Vamos ver que papel ele faz. No fim, acho que a convocação ela tem dois problemas. Um problemaço que é o Danilo estar aí presente. Mas lógico, tem a questão. Danilo é líder, é capitão. Então a seleção, geralmente o técnico da seleção, ou pelo menos o Tite era assim e o Dorival parece assim também. Para fazer mudança mais drástica na seleção demora, não é de uma hora para outra. Mas eu acho um problema de mérito, de desempenho, complicado você ter o Danilo na seleção. Eu não traria. E acho que o Lucas Paquetá poderia ter tido um descanso porque ele está caindo de produção. No mais, voltar Igor Jesus, voltar Luiz Henrique, voltar Andrés Pereira, voltar o próprio Abner, que foi bem, ok, legal. Voltar por lesão, Arana, Estevão e Vinícius, justo, justo. Convocação do Murilo, do Nottingham, excelente medida. Então acho que é isso aí. Gerson mantido, excelente medida. Gerson fez um bom segundo tempo contra o Chile e fez um grande jogo contra o Peru. Então acho que é isso. Acho que é uma boa lista, mas com dois problemas para mim. Um é o Danilo e o outro é o Paquetá. E tem, sempre eu vou elogiar quem é coerente, não chamar o Henrique é coerente com o que o Dorival acredita. O Dorival, neste momento, não confia no Henrique, então não chamou, faz todo sentido. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Qual é o grande problema? É o Danilo mesmo? Diz aqui embaixo, no mais. Like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Aqui embaixo também, você baixa o app do Sofascore, melhor aplicativo à disposição do mercado para estatística de futebol. Você baixa, tem o melhor aplicativo de graça no seu celular e ainda ajuda aqui o canal do VSR. Baixa aí, por favor. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.